Salve, salve rapaziada, tá começando mais um Caminheiro Virtual. Galera, quanto custa um caminhão caçamba? Vale a pena comprar um hoje no Brasil? É o que vamos falar hoje durante esse nosso vídeo. Galera, vamos falar um pouco, né, quanto custa um caminhão caçamba hoje trucado. Ou caminhão toco também, hoje no Brasil. Vamos dar um exemplo do estado de Goiás, galera. Um Bob Esponja 24-250, trucado, com 180 mil km rodados, está numa média aí de 130 mil reais. Agora um Mercedes, galera, um lindo e belo aí de 16-20, no ano de 2008, com 330 mil km rodados, está numa média de 190 mil reais. Um Mercedes-Benz, galera, 17-18, toco, aí com 320 mil km rodados, está numa média de 85 mil reais. Outro Mercedes-Benz, só que agora é um pouco mais antigo. O MB-1518, também trucado, com 325 mil km rodados, está numa média de 75 mil reais. Agora vamos pular, galera, para o estado do Paraná, onde tem um fluxo muito grande também aí de caminhões caçamba, principalmente caminhões trucados, né, 6x2, caminhões traçados, caminhões tocos também. Bem, o Ford, galera, o primeiro aí do nosso vídeo, 24-22, do ano de 2011, trucado, com 412 mil km rodados, está numa média de 198 mil reais. O preço até que legal aí, em vista de um caminhão de ano, né. O MB, agora também, 24-28, trucado, com 600 mil km rodados, está numa média aí de 165 mil reais. Agora o primeiro desse nosso vídeo, o nosso Iveco, 260 e 25, também trucado, do ano de 2012, com 200 mil km rodados, está numa média de 195 mil reais. Outro Ford Cargo, 24-28, bitruc, o primeiro desse nosso vídeo até o momento, com 850 mil km rodados, está numa média aí de 210 mil reais. É o primeiro bitruc aí do nosso vídeo. O Volvo VM, galera, também o primeiro desse nosso vídeo. 330, com 800 mil km rodados, está numa média aí de 225 mil reais. Lembrando mais uma vez, galera, esse vídeo é especialmente de caminhões caçamba. Então, todos esses valores que eu estou falando, são todos de caminhões aleatórios, só que caminhões caçamba, toco ou trucado. Beleza? Então, bora continuar o vídeo. Vamos agora para o estado de São Paulo, que eu gosto de falar, que é o pulmão aí do Brasil. Um Volkswagen, galera, um famoso fuscão aí, né, 1670, também trucado, com 330 mil km rodados, está numa média de 120 mil reais. O Ford Cargo, 2628, também trucado, com 258 mil rodados, está numa média de 240 mil reais. E um detalhe bastante interessante, galera, não sei se vocês, meus inscritos, perceberam, Mas a linha Ford Cargo, é uma das marcas onde fabricam caminhões, um dos maiores caminhões caçambas aí, do transporte rodoviário. Não sei se você percebeu, mas muitos desses que eu falei até agora, são caminhões Ford Cargo. Então, a linha Ford Cargo é muito reconhecida aí, entre os caçambiros. Galera, um MB 1313, também trucado, com 100 mil km rodados. Está numa média aí de 62 mil reais. Se eu não estiver enganado, é o mais barato aí, até o momento desse nosso vídeo. Um Bob Esponja, também, né, 24220, com 326 mil km rodados. Está numa média de 165 mil reais. Um Volvo VM, 260, com 640 mil km rodados. Está numa média de 175 mil reais. Agora, galera, eu quero perguntar pra vocês, compensa eu comprar um caminhão caçamba hoje, no Brasil? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Rapaziada, caminhões caçamba, né, pra quem não sabe, ele é usado em operações mais longas. Como o transporte de cargas a granel, como grãos, areia, brita, minérios e outros produtos, né, com características bastante semelhantes. O caminhão basculante, que é a mesma coisa de caminhão caçamba, compensa muito, galera, pra certos trabalhos. Pelo fato de ele permitir o processo que ocorra sem a necessidade do auxílio de máquinas ou de trabalhadores pra poder descarregar. Ao erguer um dos lados da carroceria, o veículo basculante usa a ação da gravidade pra poder despejar aí o material em uma determinada área de descarregamento. Dessa forma, em questão de minutos, é possível aí concluir o processo. Se você, né, assistindo esse vídeo, você, inscrito aí, quer rapidez, agilidade, facilidade no descarregamento, e com isso conseguir fazer muitos mais fretes aí, alongas, até médias e até pequenas também, distâncias, o caminhão caçamba é, sim, uma ótima opção. Mas deixa nos comentários aí, se compensa ou não, vale a pena comprar um caminhão caçamba hoje no Brasil, certinho, rapaziada? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, valeu, tudo de bom.